É com alegria que mais uma vez eu falo aqui para a revista Somos dizer que nesse oitavo evento aqui em Santos, aqui no centro de toda a Baixada, nós contamos com a presença de inúmeros colegas, especialmente do nosso advogado e deputado federal Vinícius Carvalho, que vem representando o meu candidato a vice na chapa, o doutor Marcos Pereira, e também Leandro Pinto e tantos outros. Muito obrigado à revista Somos por essa oportunidade. O tríplice fraternal abraço a todos os irmãos.